Uma coisa maravilhosa, deliciosa do mundo do futebol é que, assim como na vida, o tempo nos traz respostas extraordinárias. Tem determinadas coisas que são tendências, muito provavelmente vai acontecer. Tem outras coisas que, por mais que exista uma possibilidade remota de dar errado, você tem plena convicção de que vai caminhar de determinada forma. Para o bem e para o mal, é assim que funciona no âmbito do futebol. E quando você vê alguma situação vindo à tona, mostrando de alguma maneira que não foi muito bem como você imaginava, eu imagino o tamanho da frustração. Então foi o caso dessa vez. A previsão era Dudu, na seleção era multa de 45 milhões, a realidade é outra, é Dudu Luminação. Então, a gente ia trazer reação aqui do torcedor do Vitória da Bahia. Vamos ver aqui também informação importante sobre o Benitane, Everton Ribeiro, Mulheres de Aço e mais. Bora! Fala, nação do Colô Ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo dessa vez. Mais um Platão do Colô com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, já sabe, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia. E, claro, compartilha com o geral para dar aquela moral que é extremamente importante para a gente. Vamos começar o nosso Platão do Colô de hoje falando das Mulheres de Aço que golearam mais uma vez. A gente trouxe aqui a informação recentemente de que elas haviam vencido a partida contra a Platão de Lagoinhas fora de casa por 11 a 0 pelo Campeonato Baiano. Estrearam, né, contra a Platão de Lagoinhas, apesar de não ser na primeira rodada. E a primeira rodada foi agora para a segunda rodada e nessa segunda rodada jogamos em casa contra o Barcelona de Devas e vencemos por 12 a 0. 12 a 0, você não ouviu errado. As Mulheres de Aço estão sobrando e isso porque estão mesclando a equipe, dando oportunidade para as meninas mais novas, colocando as reservas para jogar. E no Campeonato Baiano o time está sobrando em busca do Penta Campeonato. Parabéns para a Mulheres de Aço e sigam nessa atuada e se preparando já para a disputa do Campeonato Brasileiro Série A1 agora, chegando como campeãs do Brasileiro Série A2 e buscando esse Penta Campeonato do Baiano. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é para Everton Ribeiro, nosso querido Davizinho lá do portal Tricolor Net, que tem feito um trabalho muito bacana inclusive no YouTube também. Aproveito para poder fazer aqui a propaganda, procurei o portal Tricolor no YouTube. Ele traz a informação que é ao lado de resenha de Everton Ribeiro, fez um trabalho físico, um trabalho específico. O capitão ainda não participou de nenhuma atividade em campo com o grupo. De momento ele é dúvida para o duelo de sábado diante do Grêmio. A gente chegou a trazer a exclusiva aqui de Everton Ribeiro a respeito do problema no seu olho, tranquilizando o torcedor dizendo que não era nada grave, ele fez exame lá no hospital do olho, mas que esse edema deveria ser tratado e talvez não fosse tratado a tempo dele se preparar ao longo da semana para o jogo contra o Grêmio. Por quê? Porque para ele poder treinar com os demais atletas, fazer treino tático e tudo mais, treino com contato, digamos assim, ele tem que estar com o olho bom para não piorar a situação, para não agravar a situação e também para ele poder ver melhor. Ele tem que estar vendo, assim, para fazer gol no Vitória da Bahia, ele precisa de apenas um olho, mas para o treinamento, para a preparação, ele precisa dos dois. Então, é essa a situação. Ele deve ficar de fora da relação contra o Grêmio. Existe essa possibilidade de maneira concreta, mas para os jogos seguintes, não, porque o Edema já deve estar curado, resolvido, tratado da maneira adequada. Mas, enfim, por enquanto, Everton continua treinando devagarzinho aí, apenas a parte física. Outro destaque do nosso plantão Tricolor de hoje é para Guilherme Belintani. Ele chegou a trazer lá no Zona Mista, programa que a gente faz toda terça-feira, às 20 horas, no canal do YouTube do Zona Mista, que estava negociando com o time de São Paulo, para adquirir esse time no interior de São Paulo. E o André Hernan, e ele disse que não podia revelar, né? O André Hernan, ele traz aí a informação de que o ex-presidente do Bahia, Guilherme Belintani, acaba de comprar o Linense, clube do interior de São Paulo, se junta a um conglomerado de clubes do gestor, e que em breve terá uma equipe na Europa, uma equipa na Europa, né? Está aí, Belintani, com o Londrina, agora com o Linense, em breve com o time na Europa, a Esquadra Esportes, né? A sua empresa voltada aí para o mundo dos negócios desportivos, segue crescendo, cara. A gente deseja boa sorte, continua acompanhando de perto, monitorando esse processo de crescimento de Belintani, que é um, pô, no que diz respeito à administração, né? No âmbito do futebol, é um cara extremamente capacitado, muito visionário, e que não conquistou à toa. Outro destaque do nosso plantão do clube de hoje, meus amigos, é para isso aqui, ó. Dudu, jogador do Vitória da Bahia, segundo o Fábio Mota, que foi observado por Dorival Júnior, com possibilidade de ir para a seleção brasileira, de vestir a amarelinha, está vestindo agora a amarelinha do Novo Horizontino, com todo respeito ao Novo Horizontino, está longe de chegar perto dessa camisa nova que o Fábio Mota vislumbrava. Inclusive, o próprio Fábio Mota trouxe aí, que aumentou a multa recesória de Dudu naquela época, por mais de 40 milhões de reais, e agora o atleta sai aí com facilidade para o time do Novo Horizontino, por empréstimo. Que situação, hein, cara? Que situação complicada. E isso me faz lembrar, já que eu falei de zona mista, né, vamos falar de um integrante do zona mista, desse tweet maravilhoso de Icaro Análises, né, lá no dia 2 de maio de 2024, o nível de empolgação estava elevado, e de insanidade. Da mesma forma, ele traz a Dudu o melhor volante do futebol brasileiro em 2024. Além do impacto absurdo na sua equipe, ele domina qualquer meio de campo adversário, não só na marcação, mas também com bola. Girando, perdão. Ganhando as costas, os passos verticais em progressão. Crack! Do Novo Horizontino. Está aí nosso querido analítico, fazendo mais uma precisa análise, dessa vez sobre Dudu. E tenta ser o Ludo Vitória, que pé da vida com o time, cara. Vamos rir. Estou ouvindo aqui os comentários de Dito. A gente pode até pegar o sul-americano, não sei não, Dito. Com esse planejamento totalmente errado, catastrófico, eu vejo a segunda divisão mais de perto. A gente vê aí todo mundo contratando. Corinthians agora contratou, Grêmio contratou, e o Vitória não contrata ninguém. Quando chega a contratar, é jogador lesionado para jogar o ano que vem. É problemático, como esse tal de mosquito aí, e outros bichos. Esse presidente calor aí, fez uma AM para a Série A. Rapaz, ele chega de um outro dia. Estou ouvindo aqui os comentários de Dito. A gente pode até pegar o sul-americano. Torceiro da Vitória corretíssimo. Tem que pegar mesmo. Não gosta de contratar mosquito, rapaz. É um negócio sério, né? O animal que presta é o seguinte, é ratão dando drible da vaca em uma galinha para sair o gol de juba de leão, né? É mais ou menos isso daí. Mosquito é complicado. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha, manda para todo mundo. Essa risada é importante. Vídeo lá do Portal Meu Bahia, compartilhado pelo Portal Meu Bahia, lá da live, da Resenha das Seis, de Márcio Martins, com Dito e Luana. Programa muito bacana. Abraço aí para eles. Tamo junto, gente. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste. E você? E você? E você?